As estratégias da Pecuária 222 é você fornecer para os animais alimentação concentrada para melhorar o desempenho animal para que eles possam ser abatidos ou reproduzir em até dois anos de idade. Para isso, essa suplementação pode ser feita na própria propriedade, visando reduzir custos. Essa formulação é feita por um técnico capacitado e você vai produzir na própria propriedade. Com isso, você não tem despesas de sacaria, não tem o lucro do fabricante, a mão de obra é a da própria propriedade. A única preocupação que você tem que ter é ter um espaço para armazenamento de matéria-prima para você conseguir comprar produtos a preços mais acessíveis, armazenar e fazer uma ração com custos baixos e de qualidade. Ainda não, não tem o lucro do fabricante. Ainda não, não tem o lucro do fabricante.